Já é noite no Japão e o sábado em Osaka também deve ser movimentado. O presidente Jair Bolsonaro discursa na plenária do G20. O presidente brasileiro também tem um encontro reservado com o presidente da China, Xi Jinping. O governo brasileiro trabalha para uma maior aproximação entre os dois países. O Brasil tem muito apreço pela China, até porque nós sabemos da importância desse país, sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento.